Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames e hoje voltamos com The Witcher 3, né? Vamos em busca das armaduras das escolas de bruxo. Mas antes de qualquer coisa, feliz 2020, pessoal! É! Que Deus abençoe cada um de vocês nessa nova fase, nessa nova década e que possamos atravessar por ela juntinhos aqui no canal. Pra começarmos bem aqui o ano, já desce a magia no botão do like pra fortalecer o nosso trabalho, tá? E se ainda você não for um inscrito no canal, a família aqui te espera! Se inscreva hoje e seja também um membro ativo da nossa comunidade. Bom, pessoal, como muitos já sabem, né? No mundo de The Witcher existem as escolas de bruxos, certo? Cada uma possui um conjunto completo de armadura e espaditas, né? Pro Geraldão. E vou trazer aqui cada uma delas, beleza? Desde o formato normal, passando aí pela fase melhorada, até chegarmos no nível tão esperado que é o grão-mestre, né? Pra quem não sabe, são as melhores armaduras do jogo, as melhores armas, tal, as que possuem os melhores atributos, né? Algo bem parecido com os trajes e itens lendários de Assassin's Creed Odyssey que a gente muito viu aqui. No vídeo de hoje eu mostro pra vocês como conseguir a mais bacana delas, pessoal. A armadura da Escola dos Lobos. A Escola do Gerald, né? A primeira coisa que você precisa fazer é baixar a DLC de nome Missão Tradição dos Bruxos Equipamento da Escola do Lobo. É isso mesmo. O traje do lobo, ele chegou no game com essa DLC, pessoal. Uma DLC gratuita, tá? Só correr, baixar e vir comigo, tudo bem? Depois disso, com o game já reiniciado, acesse a região de Kaer Morhen, exatamente neste ponto onde eu tô mostrando pra vocês. Como vocês sabem, pra forjarmos armas, armaduras, bombas, poções, tudo, né? Em The Witcher, antes é necessário encontrarmos a fórmula de criação, né? Os pergaminhos, diagramas, que nos ensinam a forjar tal peça que a gente quer. E aqui, nessa região que eu mostrei, podemos encontrar os diagramas pra forjarmos a espada do lobo, né? A espada de aço e também a espada de prata, beleza? Uma das duas é a versão melhorada. Assim que você chegar nesse forte destruído, vai encontrar aí algumas aparições. Pode bater nela sem medo, tá? Bem aqui, você vai pilhar o diagrama da espada de prata de lobo e também um diário, tá? Assim que você ler o diário, vai dar início à quest que leva o nome da DLC. Pode rastrear a missão e dois novos pontos de localização vão aparecer no mapa, mas não vá atrás dele ainda, tá? Porque aqui, ainda nesse lugar, existe um outro diagrama. O diagrama da espada de aço, né? Do lobo melhorada, beleza? Eu ia mostrar isso aqui só no próximo vídeo, mas bom, tá aqui, já aproveita e pega, ok? Acessando o mapa agora, você pode se dirigir pra um dos dois novos pontos. Eu fui primeiro no ponto da esquerda, Bastião. Ali também vamos encontrar três aparições, tá? Taca-lhe pau, sem carinho e sem massagem. Não deixa nenhuma viva, tá? Vai facilitar depois. Nessa região, nós vamos encontrar o diagrama da espada de aço de lobo. A versão normal agora, tá? Por fim, basta irmos no último ponto, onde vamos encontrar todos os diagramas da armadura do lobo. Esse lugar, pessoal, é exatamente, né, onde fazemos o glitch de dinheiro infinito com a espada dor na consciência. Já vimos o vídeo aqui no canal, então eu acho que vocês já conhecem bem, né, esse lugar aqui. Como vocês sabem, chegando ali, existem dois monstros de guarda e dessa vez eu aconselho, de fato, matar os dois pra ficar tranquilo e fazer os procedimentos a seguir na maciota, tá ok? Subindo a escadinha, vamos dar de cara com aquele presuntão que nos dropa o glitch, né? Mas o foco agora não é ele, é o baú que tá do seu lado. Subindo, pilhem e leiam a anotação que tá ali. Pronto, missão atualizada. Desçam e vejam que nessa parede temos um cristal diferente, tá vendo aí? Interaja com ele. Depois de interagir, mande um sinal ARD pra ativá-lo. Pronto. Saca só que louco, velho. Um portal foi aberto, mas ainda ele tá fraco, tá ligado? Pra ser usado. Então, do outro lado, né, na outra parede, do lado esquerdo agora, existe galhos iguais, mas sem a pedra. Interaja com eles pra atualizar a missão. Agora, busque o cristal que tá perdido e coloque entre os galhos na parede. Beleza. Mande um sinal ARD nele também, né? E o portal vai tá pronto pra interação. Meta o louco e pula, velho. Você foi teleportado pra outra localização, onde ali basta matar uma aparição que vai surgir e, na sequência, pilhar todos os diagramas que faltavam. Todos os diagramas completos da armadura de lobo. Show, pessoal. Bacana, né? Agora, em criação de itens, é possível vermos aí todo o conjunto, espadas do lobo e também os ingredientes necessários pra forjar cada peça. Galera, praticamente todos os ingredientes aqui podem ser encontrados em armeiros do jogo. Beleza? Eu mesmo peguei a maioria deles lá no armeiro de Skellig. Porém, pra construção dessas armaduras, vocês sabem, ou não, né, que é necessário algumas partes de monstro, pessoal. E pra conseguir isso, né, basta matar monstros pelo mapa e depois desmontar o que você pegou deles no ferreiro. Vou mostrar melhor. Ó, vejam aqui. Eu tenho um cérebro de afogador, beleza? E se eu desmontar, olha ali na direita, terei um cérebro de monstro. Se eu tenho uma língua de afogador e desmontar, terei agora, olha ali do lado, uma língua de monstro e saliva de monstro. Eu tenho esse olho de Necker, tá? E pra criação da armadura de lobo, eu preciso de um olho de monstro. Se eu desmontar esse olho de Necker, eu terei um olho de monstro. Então é bem tranquilo, tá, pessoal? Sempre que você precisar de um item de monstro, basta você matar qualquer monstro do mapa. Ele vai dropar, por exemplo, coração de Necker, coração de afogador e tal. Mas se você desmontar, ele vai ser um coração de monstro, um olho de Necker, uma garra de monstro e assim por diante. Beleza? É bem simples, mas é importante essa dica que muita gente ainda não sabe, tá bom? Outro item que você precisa pilhar também é o tecido de monstro em pó. Nós já postamos aqui no canal um vídeo que mostra como conseguir esse item infinitamente. É, um glitch, cara. E se você ainda não viu, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, como também o cardzinho tá passando ali em cima, pra você clicar, aprender como pega e fica de boa, tá ok? Com todos os itens em mãos, basta encontrar um ferreiro de confiança. No meu caso, eu fui até o anão Fergus, lá em Velen. Precisamos agora forjar as espadas também, né? E pra fazer isso, eu usei o Rattori, o mais bom de bom em criar espadas, lá em Novigrad. Os ingredientes, pessoal, pra forjar, podem ser encontrados em armeiros ou mesmo aqui no Rattori, tá? E apenas um deles que não. Lembra das peças de monstros, né? Então, aqui nós precisamos da garra de monstro, que no meu caso, eu desmontei... Desmontei... Uma garra de Necker que eu tinha. Pronto, bora vestir. Tá aí, guys. O bruxão, agora com o traje da sua escola, a Escola do Lobo! Mais 5% de ganho de adrenalina, mais 5% de resistência a dano perfurante, mais 5% de resistência a concussão, mais 10% de resistência a corte, e mais 15% de resistência a dano causado por monstros. Vejam ali que há até mesmo, né, um lembrete, né, mostrando ali em verde, que os itens devem ser melhorados até o nível Grão Mestre pra desbloquear os bônus. Esses bônus que estão mostrando aqui embaixo. Eu falei no início, eu repito agora. Cada traje desse da escola, existe níveis, né, pra cada um. Desde o básico até o Grão Mestre, que seria os itens lendários, os mais fodões. E eu vou trazer tudo pra vocês aqui no canal. Fiquem ligados, não vai faltar nada. As armas também estão forjadas, né, eu poderia usar as duas, mas uma delas eu não vou conseguir, porque eu já evoluí, né, pra versão melhorada, né, e o meu nível atual não suporta. Eu devia ter feito isso só no vídeo, né, dos itens melhorados, mas fui burrão, já fiz antecipadamente, tá aí. Enfim. Galera, este é o traje, a armadura, a vestimenta da Escola do Lobo, na sua versão primária, tá bom? Pra você fazer a Grão Mestre, obviamente você tem que partir daqui. Então tudo isso que eu passei pra vocês é obrigatório. Não se esqueçam de fazer. Tudo bem? Beleza, caras. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like aqui e também, né, de comentar o que vocês estão achando, né, dessa cobertura, desses vídeos de The Witcher 3 do canal. Eu tô gostando muito de fazer, confesso pra vocês. Depois de Assassin's Creed Odyssey, eu fiquei meio assim sem norte, cara. Falei, caramba, o que eu vou fazer agora pra minha galera, né? E The Witcher tá sendo muito bem-vindo. Tô adorando rejogar, mostrar pra vocês tudo que eu sei, aprendendo mais, né, pra poder trazer também. Mas deixem aí a opinião de vocês que é muito importante, pessoal. Não se esqueçam também de seguir o Lio nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo, beleza? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Feliz 2020! Valeu! Tchau! 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 Tchau!